E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o... Falou que ataco, falou que ataco, mano, sabe que minha rima é linda? Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataco e ainda. Falou que joga de jovem, por isso que se repassa. Jamar de jovem, que eu sou jovem, tem que te ataca no passado mais uma marcha. Sei que você é jovem, sua tri-fute é nove, mas mano, minha tri-fute é bem mais ainda. Enquanto nóis tá aqui em cima, mandando minhas rimas, quem domina é os trinta. Tá ligado que nóis mesmo andando, faz o bom que é com o mandamento. E quando eu rimo, cê fica em choque e pergunta, mano, fala trezentos. Fala choque, fala choque, mano, sabe que eu sou verdadeiro? Na verdade, eu sou próprio super choque. Tô voando na tampa do bueiro, acha que é bom? Não foi o teu parceiro que falou de glock que matava inocente? Falou que quem domina é os trinta, quem mais domina é as trinta do meu peito. Ele é bravo, mas eu já tô ligado. Nóis chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário. Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando, minha lata. Meu parceiro, o peito tá comigo, sua cima cê não tira ela da teatro. Então pega o pente e gato, vê se faz a rima louca. Magrão tá de pente e gato, tá fudido que hoje é soba. Sabe que... Sabe que... Sabe que eu mentira, sabe que tão bravo, mano? Sabe que cê tá fudido? Cê falou, tu vai lançar com a noca, então nem um rádio comigo. A gente tem honrado, o parceiro ainda não acabou, você tá muito do arrogante. Cê tem que entender que cê é jovem, quando cê chegou lá já tava aqui antes. Ensinando pro seu o que era punch, essa do pente eu já escutei. O dia não é de sopa, é dia de pescaria e essa sereia eu pesquei. Mas se contra mim, você já vai se fuder. A do pente tu escutou, vai escutar até responder. Calma mano que contra mim, cê tá corrompido. Hoje não vai ser real, só bota o cor de rosa, porque quando chega na minha frente tá fudido. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixa nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no Cano Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Tudo bem, eu vou começar por fim, eu perdi o empopar, vou fazer acontecer. Já perdi o empopar, eu já perdi batalha, eu já perdi tempo, mas não perco pra você. Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima parceiro eu vou além, ai meu Deus. Pede pra ele tirar o faroíba, pede pra ele vir rima também. Pede pra ele vir rima também, não é igual aí parceiro, que agora tudo afagando é de doente. Vem algum cara atacando minha dúvida, esquecendo o meu oponente que tá aqui na tua frente. Contra mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado. Quando você chega aí e fala de perder, a batalha eu nunca aperto porque ganho aprendizado. Pede pra ele vir rima, meu parceiro aqui, eu faço a rima aqui, é sem caô. A batalha você não perde porque tem aprendizado, você vê o seu mau aluno, é o que passou com o professor. Eu vou contar pra você que agora você vai prendendo no momento que eu tô fazendo minha rima. Não tô vendo o oponente que tá na minha frente, eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima. Você tá com a minha cabeça, todo mundo, eu chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada. Puri, suque, agora eu vou pensando em ti, tu sabe que parceiro na minha frente você não é nada. Por isso que você voa, tipo uma alma penada. Você fala tanto que aprendi, não esquece que quem muito fala não faz nada. E eu tô vendo falar muito até agora. Eu sei que quem fala muito nunca faz sem nada. Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora. Pra mim você é uma piada, vai tomar rajada. E é uma rajada de conteúdo. Falou que na sua frente o prado não é nada. Na frente eu sou nada, na sua mente que eu falo tudo. Calma, meu parceiro na minha frente você tá no fundo. Calma, meu coração continua. Conta, meu parceiro eu voto não é nada. Quer falar de mente e eu já tô dentro da tua. Ele quer falar que me mata nessa batalha. Quando faz a rima falha, por isso eu vira refém. Você pode ir até me matar nessa batalha. E não esquece que eu voto mais forte, seu moleque vai. Tá bom, só faltou você entregar uma rima. Vamos ver como é que vai ficar, você tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima. Ele meio falando que ele tá na minha mente. Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua. A mente do prado é o campo minado. Fiz a loucante errado que tu volta sem a sua. 3, 2, 1 Viva! Você quer falar de mente, agora mano por isso que você mete na minha frente na sessão. Na verdade você pode atirar minha mente, maloqueiro de verdade, rima como coração. Bota até falar de melba agora no fim. Então tá pensando em cada quatro da tua mente, quero ver bomba suficiente pra me explodir. Bota no calma, bacana, 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 bacana. Então agora Basque, eu vou acabar com você. Hoje você vai perder, você falou de UFC. Mas não tá nada, vai enfrentar o rei do drill. Você é o que toga, ou não eu te bato na quiona de trio. E não tá nada, porque você capota, porque pega e anota. Olha pra mim, seja ela. Já quer UFC, eu mando se fuder. Vem pagar de Anderson Silva e eu quebrei sua canela. Cê não quebrou minha canela. Cê grita muito, mas não manda assunto, mano. Sem maldade você só ramela. Ele falou do octógono, meu mano, então pode crer. Vai pra batalha de trio, chama dois MC pra ver se consegue aqui te defender. A gente tá ramelando, acima que você tá mandando. Nem você mesmo aqui tá acreditando. Você viu, o bagulho tá foda, parou de chover lá fora. Só que pensicuzão, meu pai, o tempo fecha agora. É porque eu tô no sapatinho. Não chamo dois amigos, me resolvo sozinho. Até porque agora, bato nesse patife. Jogador bom é o que joga, sozinho e com equipe. Você joga sozinho e com equipe. Sozinho você é ruim, que a equipe cê é um patife. Você entendeu qualquer fitiong, você não aguenta na rima. Pode colar de bonde, que o trem vai passar por cima. Esse aqui é um fracassado. Cê vem pagar de trem, mas só tá desgarrilhado. Por isso que agora, o Yong contorna. Cortei o seu pescoço entre o vão e a plataforma. Cortou o meu pescoço entre o vão e a plataforma. Mas aqui é rima, entre ninguém se transforma. E o Yong, cê rimou, só que cê ficou no quase. Caiu no vão entre o basque e a primeira fase. Eu nunca ia entre em a primeira fase. Diferente de você que só vai ficar no quase. Eu ganho uma batalha fazendo improvisação. Diferente de quem ganha. Igualzinho integração. É tipo entregação, eu vou pra todos os lugar. Em todos os lugar, eu fui meu truto, eu vou rimar. Cê entendeu, meu parça? Você falou de crime, só que eu tô todo lugar. Em casa aumenta a confiança do time. O assunto era carnaval, sinceramente não é coerente, vou causar o seu funeral. Aí, ô Mike, cê só tem o like, você não tem versatilidade. O meu carnaval é unido das rimas de qualidade. De qualidade, olha que bacana. Você no carnaval fica no Tik Tok manjando o Léo Santana. O que você está agora, eu sou sagaz. Léo Santana, sua prima no meu colo vai deslizando, vai. Léo Santana, cê não tá bacana. Sinceramente, cê não é coerente. Aí, ô Mike, você vai perder porque ele é inteligente. Divisando vai, tudo bem que cê não manda bem. As rimas dele vai, pena que essa qualidade não vem. Ela vem, só você que tá gaguejando. Só você que não sabe mandar gastação e tá todos se atropelando. Cê tá ligado, né, meu mano, fazendo freestyle de improvisação? Se você não consegue rimar, então o Mike se atropela igual caminhão. Igual caminhão, pra ele tá bacana. Na volta ele disse mesmo até do Léo Santana. Aí, ô Mike, sinceramente, pra você agora não tá nada bom. Pra ganhar batalha, sabe o que cê vai fazer? Chubirabirão. Chubirabirão. Só que você tentou fazer o freestyle e ele não veio do tom. Mano, eu não danço, eu só saio na compilation. Você não rima bem, vira dançarina e vai dançar o Rebole... 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 Sua mente não pode tá sã. Admite que cê é das antigas, dançou na garrafa igual vião-chan. Tá tirado, mano, você é uma preguiça. Aí, ô Mulher Maravilha, parece a Liga da Justiça. A Liga da Justiça, essa que é a linha. Menor você que é das antigas, dançava a dança da motinha. Dança da motinha. Dança da motinha. Ele vai no baile e não pega nem uma novinha. Mas nós é desconhecido, só que eu tenho disposição. Cê tá ligado, vou ter que agora fazer e não vou sair na mão. Sabe por quê? Vou ter que aqui te bater, vou te mostrar aliado. Biti até de eletrônica, chuva com energia, morre eletrecutado. Mas deixa eu voltar, porque errar não é meu esquema. Porque eu tô na aldeia e eu faço, esse é meu lema. E aí, parceiro, vou te mostrando, agora tá osso. Até porque tá de bigode fino, só que eu que arranco o pescoço. Cê tá ligado, meu verso é insano. Se errar, não faz parte dos seus planos. Fala, por que cê começou errando? Ele falou, eu não quero sair na mão. Olha o tamanho aqui desse negão. Se quisesse sair, já tava no chão. Cê tá ligado que hoje eu quebro sua trônica. Biti de eletrônica e essa é a treta. Cê nasceu pra ser a Locke e eu, David Guetta. Eu não sou a Locke, o a Locke que produz o Renan. Tá ligado, meu truta comece errando. Mas cê vai virar meu fã. Ai, você é baixinho. Olha na frente o tamanho do negão. Mas aí, truta, tamanho não é nada. Olha o tamanho da disposição. Tamanho não é documento, eu não tô sozinho. E é por isso mesmo que eu vou rimando e eu vou seguindo o caminho. Sabe por que? Pra rimar contra o Black J. Chamaram o Renanzinho. Primeiro veio o monstro da norte. Depois dele já chamaram o monstrinho. Monstrinho não que eu cheguei primeiro. Você tá ligado. Eu bato agora, eu sou verdadeiro. Você sabe mesmo. E agora, e aqui nesse caminho. Você fica quieto, meu truta. A norte não construiu sozinho. Não, igual ao leste. E você não tava aqui. Então é melhor você parar e falar merda. Porque eu tô aqui pra evoluir. A norte não se construiu sozinha. Da hora, parça, esse é o elema. Só que você já ficou no passado. E o Black que veio tomar cena. Tomar cena querendo só me diminuir. Porque cê não vem aqui mandar até uma rima. Aqui na roda de frio. Aí, parceiro, eu vou ter que dizer. Eu mostro aqui pra você ter. Já que cê fala do prado. O salvador é bem mais monstro que você. Se eu proceder, eu não quero te diminuir. Porque a vida já fez isso por você. Porque não tinha nada, parceiro. Você não fudeu. Quem tem que ser a minha vida pegada que é melhor pior do que eu. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo. Aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Embaçudo HD. Obrigado a todos. De coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. E eles falam.